Mas infelizmente agora isso faz parte da minha história. Eu amo ou amava tudo o que eu fazia aqui. E eu fiquei apaixonada pela Baixada Fluminense. Eu cheguei aqui em dezembro de 2007. Não conhecia Nova Iguaçu, mas aquela delegacia era onde foi feita a gratidade. Aquele prédio que eu fiquei apaixonada por aquele lugar. Aquele prédio cheio de árvores. A equipe maravilhosa. Chefeada pelo inspetor Jaime. Meu braço direito. Agora, coitado, ele está me ajudando quando eu tenho que vir aqui para a Baixada. Ele veio comigo, me prestigia ainda. Mas agora eu já estou abosentada. Desde o dia 19 de maio, que eu, no dia 20, eu fazia aniversário. Eu fiquei esperando até o último dia o PEC da Begala, mas não chegou. Então, é porque Deus realmente achou que era a hora de eu descansar. O Alexandre Paiva, da Concausa, falou para eu ir à palestra. Eu estou reunindo todas as terças-feiras. Eu também sou da Igreja Católica. Eu sou da paródia Santa Margarida Maria, onde meu marido é ministro de Eucaristia também. Nós somos católicos praticantes e eu estou lá trabalhando no movimento da Cáritas. Um movimento até aqui de assistência social também, mas toda terça-feira eu estou dando palestra. E eu, quando cheguei aqui, eu estou aqui com essa pequena engenhoca aqui, que no dia 20 de março, eu já sabendo que eu ia me aposentar, mas com essa esperança da PEC da Begala, eu acho que isso mexeu com a minha cabeça. Eu estava vindo da delegacia, pus a mão na boca comigo, quer dizer, eu estou fazendo fisioterapia, mas tenho muitas saudades do trabalho. Gostava realmente muito do que eu fazia. Eu sempre, quando dava palestra, sempre comentava. Aquele publicitário, Mariano, Isango Arnais, ele, uma vez, ele era para mim, eu fui de uma turma ali, formando, e ele disse, olha, eu espero que todos vocês estejam contentes com o que escolheram, com o que vão trabalhar, porque não vai ser o trabalho naquele sentido de monos. É realmente, é uma ideia, eu nunca, nunca cheguei, nunca cheguei em casa. Ai, que horror, estou cansada, estou arrependida. E até hoje de manhã eu acordo e penso, puxa, não vou poder trabalhar. Porque eu acordava todo dia, super feliz, que eu tinha um trabalho e um trabalho do que eu gostava. E realmente, eu não vou nem ficar falando muito das pessoas, o Adriano, que eu conheci, quer dizer, eu já tinha sete anos e meio aqui. O Adriano foi um amigo nosso, ele já tinha município do Jair, ele já estava aqui em Nova Iguaçu, desde janeiro de 2007. Eu vim em dezembro. E realmente foi um parceiro de tanto, foi muito legal, e ele falou que ele queria me homenagear aqui. E eu realmente fiquei muito feliz. Não, ele convenceu o vereador de cidadão, homenageado, para fazer nada. Mas, na verdade, ele dividiu comigo, ele vai receber o título de cidadão iguaçuano, muito legal. Eu só sou cidadã de Aperiense. Eu recebi o título no ano passado, agora, nessa época, eu acho que foi do vereador Elter. É, Elter, né? Elter, muito bom. Mas, olha, muito obrigada, obrigada, vereador e professor Alexandre Força. O senhor me conquistou, meu marido, porque ele é paulista do interior, ele é apaixonado por campinas, e todos os elogios que o senhor fez na cidade. Ele estava, assim, vibrando e disse que tem mais coisas de ali pra lá do que que é o Guilherme. Mas o senhor é gaúcho, não é? Esse sotaque de surista a gente não tem. O meu sotaque, eu sou de Curitiba, como foi falado aqui, mas ainda, quer dizer, do sul, o sotaque mais vivido da minha é o gaúcho. Infelizmente...